Para você que pediu uma receita de economia, aqui está o detergente, aqui, 5 litros, pura economia, com ingredientes que você tem em casa, então perca o medo da soda. Trabalhe corretamente e tenha economia na sua casa. Oi gente, bora produzir hoje receita rápida para você que não está muito acostumado a mexer com soda, tem um pouquinho de medo, mas use IPIs igual. Minha luva manchada está aqui. Você vai precisar de 50 gramas de soda ou 3 colheres cheias para dar 50 gramas, tá? A colher é aquela normal. Você vai precisar de álcool, vou estar usando o etanol. Você vai precisar de água, aqui, 100 ml de água, no frasco do sabão, do amaciante, enfim, né? Vamos puxar a máscara e colocar a nossa soda. Dissolvemos a soda, vai esquentar, é bem normal, por isso você precisa de uma embalagem assim. Nem tirei o adesivo aqui da frente, não tem problema. Use IPIs, tome cuidado sempre. Ok. 100 ml de óleo. Agitamos. 120 ml de álcool e etanol. Agitamos com o frasco ainda aberto. nesse momento eu coloco água fria dentro da cuba e ficou agitando o frasco para perder um pouco da temperatura enquanto o nosso sabão perde temperatura você pega 300 ml de água quente não precisa ser fervendo coloca duas colheres de bicarbonato deixe para dissolver é normal dessa espuminha reserva deixa esfriar também tudo perdendo temperatura e aqui nós temos 200 ml de detergente do mercado que também vai estar entrando na receita nesse momento nós já podemos acrescentar aqui aos 50 ml de água sanitária e vamos misturar com cuidado ele já clareou de espessão nós já podemos pôr nossos 200 ml de detergente industrial vou mexer aqui que depois a gente coloca um pouquinho de água fria e agora a gente mistura a gente vai ficar agora repousar tirando o ar repousar por alguns minutos e depois a gente volta adicionando água fervendo e o bicarbonato pronto já voltamos uma hora depois ele tá cremoso agora nós vamos fazer isso aqui vamos colocar água fervendo fervendo não quente quente aqui ó tem dois litros colocamos o coco e vamos misturar só assim tira esse negócio aqui dá uma misturadinha e vamos colocar o restante da água quente e depois a gente tem que esperar algumas horas então para que ele descanse bem para que ele fique totalmente frio gente é uma economia porque você vai fazer um produto já direto e o bicarbonato ele é muito importante para ele dar uma equilibrada no ph ok agora nós vamos completar com água fria primeiro tem que misturar 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 misturadinho ui quente saiu agora funil e água fria vamos colocar até aqui assim mais ou menos porque tem que entrar o bicarbonato de sódio ainda até aqui ó até aqui a gente coloca de água fria deixar espaço do bicarbonato e tem a espuma que eu vou deixar ela expandir para fora aqui para a gente poder acho que aqui já tá bom aí a gente vai ajeitar novamente agora dá para fechar um pouco melhor a consistência dele já começa a ficar super grossa eu já vi a Vânia fazer o canal dela lá no Tudor sei lá como é que fala Tudor 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 lá no Instagram mas a Vânia deixou ele ficar maçudo do dia para o outro colocamos o bicarbonato duas colheres de sopa bem cheias agora já está frio aqui troquei de jarra porque eu cheguei da outra já agora a gente faz o seguinte só que ficou resquicezinho ali ó nós vamos completar aqui com água fria aqui e vamos deixar esta espuminha expandir não tem problema ela vai expandir aqui gente já fiz dessa maneira desse jeito aqui e dá super certo agora nós vamos ter que expandir um pouco mais a espuminha ó saiu pronto beleza agora vamos fechar aqui lavar o frasco para a gente poder ver e acabar de mexer ele aqui né acabar de misturar se você tem corante e quiser colocar você pode colocar mas eu vou deixar ele assim vai ficar um tom meio amarelado ó fofo super inchado o galão por isso você não deve deixá-lo fechado olha aqui ó vai sair um arzinho beleza fechamos de novo agora a gente lava outra vez tá bem saboado ali embaixo fizemos isso agitamos levemente para não ter perigo de você se machucar já estou até sem luvas porque não tem mais problema nenhum aqui agora então a grande tacada é deixar ele esfriar vou deixar ele sem a tampa vou colocar ele aqui nesse lugarzinho aqui vou deixar sem a tampa porque aí a espuminha vai baixar depois que ele esfriar então a gente pode voltar e ver a consistência que ele pegou garanto para vocês que vai ficar maravilhoso tá gente super espumante já dá para ver aqui só um pouquinho que caiu aqui ó agora não escorreu mas eu vou voltar fazendo o teste da espuma para vocês então com ele frio ok gente vamos concluir vamos concluir aqui ver se eu vou dar conta de segurar esse galão a consistência para mim ficou ai socorro perfeita olha isso aqui bem de pertinho olha isso gente que tem só uma noite que ficou pronto ai que pesado então é ou não é uma super vantagem você fazer um nossa que que eu ia falar um detergente assim perfeito é vantagem assim é economia e se você quiser está colocando couro use corante xadrez mas aproveite para colocar umas gotinhas dentro da sua soda quando você está dissolvendo ela fica muito melhor agora vamos aproveitar vou colocar aqui do ladinho de vocês não do ladinho de vocês vai atrapalhar né gente vou colocar para cá vamos aqui ver se está espumando eu deixei só a jarrinha vazia vou colocar na escoja aqui ó o ph ficou no 8 para mim está ótimo olha isso aqui está maravilhoso olha gente olha isso só com a sugerir da jarra não deixei detergente dessa vocês viram olha isso aqui dá brilho não agride a mão de jeito nenhum porque o bicarbonato é lindo para isso só tem que tomar cuidado para não exagerar né então foi a quantidade certa ficou ótimo vou dar uma esfregadinha para que vocês vejam olha aqui gente como é que pode ainda ficar gastando dinheiro com coisas do mercado gente a gente só multiplica aqui eu coloquei só um pouquinho porque eu queria mais a cor né e aquele perfuminho que veio agora vamos enxaguar aqui ó para que vocês vejam gente esse barulhinho atrás de mim é um ventilador está muito quente aqui no sul a gente está assim é como diz a Vânia o sol para cada um aqui viu e frita ovo se tu colocar ali ó o concreto você frita ovo ficou muito bom mais um esforço físico aqui mais uma ginástica para vocês verem mais uma vez depois a gente encerra olha aproveita que tá show olha isso aqui gente perfeição então não deixe de fazer o seu assim você vai estar fazendo muita economia muito obrigada vocês que assistiram o vídeo não esquece de dar aquele joinha se inscrever no canal ajuda muito no crescimento ai compartilha com aquela tua amiga que é louca por economia beijos e aí e aí e aí e aí e aí e aí